Você não está com vontade de vir ao cinema com a gente, Bernarda? Não, Sabrina. Obrigada. Prefiro ficar. Como quiser. Por que está tão séria comigo, Sabrina? Algum problema? Conversaremos num momento mais propício, Bernarda. Tem algumas coisas que eu quero te perguntar. Como você quiser. Já vamos embora. Vamos. Com licença. Divirtam-se. Obrigada. Boa tarde, Bernarda. O que deseja? Bom, eu estava passando e vi quando seus amigos saíram e achei que seria um bom momento para vir visitar. Não sei o que nós teríamos para conversar. Como assim? Há muitas coisas. Eu nunca disse o quanto você é bonita. Eu não entendo por que não voltou a se casar. Olha, Adriano. Adriano, não sei onde quer chegar com essa conversa e também não entendo sua atitude. Por favor, Bernarda. Por favor, Bernarda. Por favor. Eu reparei como você me olhou no rio. Eu conheço esse olhar. Eu conheço esse olhar. Então eu pensei... Bom... Por que não? Por que não? Bernarda é bonita. Eu sou jovem. E talvez ela e eu... Como se atreve, estúpido? Ora... Por favor, Bernarda. Já vi que gostou do meu beijo, não foi? Faça o favor de sair daqui imediatamente. E se acha que sou uma dessas mulheres das quais você pode arrancar dinheiro indo para a cama com elas, está muito enganado. Ainda mais você. Está bem. Está bem. Essa... Essa não era a minha intenção. Mas enfim... A gente se vê depois. Imbecil.